Fala galera beleza? Estou aqui repostando os vídeos do Detonado de Resident Evil 5, sem as dublagens, por caso direitos autorais. Então quem quiser ver as cenas dubladas clique no link na descrição que está abaixo do canal PinkMid. O vídeo começará em 3, 2, 1... Beleza galera, bem-vindos aqui com a sexta parte deste Detonado de Resident Evil 5, modo cooperativo com meu parceiro Caetano. Fala galera, vamos continuar então o Detonado do Leandro, parte 6. Parte 6, agora é savana né, tem que fugir dos motoqueiros agora. Eu acho essa parte de savana mais complicada do Gigante, o Gigante é fácil, o Gigante é moleza, só meter bala nos arqueiros e fazer os comandos certos. E aí para desviar dos golpes dele. É. É 3 vezes não, se não me engano, para atirar lá para ele morrer. É isso não, 3 vezes. Vamos lá então. Vamos lá. É, umas 3 vezes no profissional, não é 2, no profissional que é 3. E o veterano é 2, né? É. No profissional é 3. Eles nunca se rendem mesmo, eles são bem insistentes se imaginarem. É, vamos metendo bala nas motos, enquanto não vem os caminhões. Então é o seguinte, cada um vai pegar um lado, ó. Eu vou pegar aqui, ó, do meio para o lado direito. Porque eu espero com os caminhões também. É. É, tem que acertar os comandos aqui para não cair. É, tem que acertar os comandos. Tentar não tomar dano, pelo menos até o meio ali, né? Caminho. É bem difícil, mas onde é? Ah, conserta no caminhão aí, depois o descargo de moto. O que é tudo isso tem que ver com Noroboros? Você conseguiu. Ai, caralho. Tá. Tá. Cuida aí, cuida aí, cuida aí. Explode o caminhão aí. Subiu, explodiu, hein? Explodiu. Tem hora que vem dois caminhões, um de cada lado. Bem complicado. Comando, comando, para não cair. Comando, comando. Ah, levou um pouco de dano. Deu dano, hein? Eu acho que aqui tá bugando. Aqui deu um pouquinho. É que eu bati no caminhão um pouco. Encostou no caminhão. Acerta nos pneus. Tá vendo o caminhão no outro lado? Tranquilo, aqui não. Então, explodiu. 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 estamos no deserto da savana, se vi um caminhão de um lado e do outro, cada um perdeu um caminhão ah, tenho que tirar o saco da puta esse gold não explodiu miserável ae, escuta caramba olha, desregaço do hotel mais um caminhão aqui tá muito bugado ai, venez nossa foda viu que encheu a barra? acerta o desgalão acerta o troco vocês dois façam algo sobre isso joga vai 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 espota, espota ae agora temos que aguentar nossa agora é foda metade, menos da metade é vou atirar aqui para a direita agora é um pouquinho mais tranquilo tá vindo o carro do caminho ainda vai vai, tira os pneus dele ae agora é só cuidar das caras de moto o que vai vir a parte é tensa morre em tudo, morre em tudo não tem paciência com vocês não ae, é isso ai olha ó ae 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 O que poderia ter feito isso? 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 Onde você está, Josh? Onde você está? 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 Nós somos parceiros. Eu tenho certeza. Onde você está? 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 os pântanos. Cês viram aí com o Chris, agora tenho certeza que a Jill está viva, né? Ele tá todo feliz. Através daquela foto que tava no tablet. É tipo um, sei lá, um tablet, né? Informações que o Josh deu lá, né? Aquele cartãozinho lá. Deu pro Chris. Aquilo lá. Agora é o objetivo do Chris. Agora é a Jill, né? Foi perfeito, né? Tudo S. Tudo S, cara. É no tempo. Tempo, oito minutos. Então, galera, esse vídeo aqui foi curto, né? Não vou continuar aqui porque é outro capítulo. Agora o pântano. Vou deixar pra parte 7. Só bota em sair aqui, tá? Em sair, senão ele vai direto na Curseno. Então é isso. Então é isso mesmo, galera. Obrigado mesmo aí quem tá me acompanhando. Espero que tenham gostado desse vídeo e deixe detonado aí. Clica no joinha pra me ajudar a divulgação desse vídeo ou favoritem. Então tá sendo um prazer o meu tá fazendo aí esse detonado como parceiro do Caetano. Se inscreva no canal dele e vou deixar na descrição. Então, galera, até o parte 8 e te despede, Caetano. É a 7, eu acho. É, parte 7. É, parte 7. Até breve, pessoal. Um abraço. Um abraço a todos e fui! Tchau, 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 tchau Tchau.